Bom gente, o friozinho chegou e tem coisas lindas pra vocês ficarem super confortáveis, bonitas e saírem, ó, elegantérrimas Olha que lindo esse casaco, esse camel aqui que é maravilhoso, tem esse pelinho por dentro E a gente colocou com essa blusa com umas cores mais vivas um pouquinho pra vocês verem como podem combinar com alguma coisa que vocês já tenham no roupeiro Qualquer duvido que vocês não tenham calça, nenhuma calça nessas cores, né? Aqui pode ser verde, pode ser vinho, pode ser um caramelo mais fechado, isso aqui fica lindo E esse casaco, ele é mais longo, pega a capa bem o bumbum, bem quentinho e super macio Olha que conforto isso aqui Nesse mesmo modelo, nós temos nesse verde seco aqui, olha que lindo Isso aqui é lindo, essa cor eu acho assim divina, olha que maravilhosa O mesmo casaco, a gente colocou com essa blusa aqui também pra dar mais um pouquinho de cor Isso aqui com lenço bacana, tudo vocês podem usar com várias combinações que fica lindo E a outra cor que a gente tem desse casaco é esse marrom aqui que também é bem chocolate, bem fechado esse marrom Que também é lindo, olha só que lindo E aqui botamos essa blusa que eu acho ela um charme, ela é tecido na frente e malha atrás Isso aqui é uma delícia no corpo, olha só, isso aqui é maravilhoso Agora eu vou mostrar o Zeland Batida, que também bem coloridos, pra vocês não terem medo de colocar um Eu acho que fica super bonito a gente com roupas mais clássicas que a gente tem no inverno, botar um casaco colorido Olha que lindo esse amarelo E eu vou dar o tamanho deles, porque a gente só tem um de cada, tá? Então eu já vou dizer que esse aqui veste um 52, olha que casaco lindo Ele acentura aqui um pouquinho, tá? É maravilhoso E a gente colocou com essa blusinha, que essa blusinha é estampada, mas é daquelas térmicas Tem um... ela fica super quentinha, ó Vocês podem usar por baixo com esse casaco que não tem frio que resista, tá tudo em ordem Olha essa cor aqui também que eu acho maravilhosa, esse goiaba Esse aqui tem um diferencial que é o fogo, que é lindo, olha que amor Colocamos com essas cores aqui, pra vocês combinarem com qualquer calça que fica lindo Esse aqui até com jeans fica maravilhoso, gente, olha que lindo Esse tem só um detalhezinho aqui atrás, um pouquinho mais curto dos que eu vou mostrar agora E esse aqui também, que eu vou dizer, esse aqui veste uns 50 Agora esse vinho, que tá super tendência, olha que lindo Vinho, que é que chamam de várias cores, vinho, né? Mas eu vou ficar no vinho bordô, seja lá, vocês... é um bem vinho esse aqui, é super bonito Olha que bonito que é essa blusa Essa aqui também é térmica, essa blusinha, tá? E esse aqui veste uns 50 Esse é um casaco um pouquinho mais longo Ele fica mais um... ele abre um pouquinho, tipo linha A Mas fica bem elegante no corpo, não marca nada na barriga E todos eles têm um bolsinho aqui, ó, porque é bem pro frio No mesmo modelo, esse berinjela, olha que lindo Esse também tem um fogo diferenciado, olha que chique Eu adoro fogos assim, estampados ou animal print Acho que dá todo um charme nos casacos, olha que lindo E colocamos com essa blusa aqui, puxando pro berinjela Aqui pra vocês verem como é lindo Olha aqui, que lindo E pra quem acha que não tem casacas maiorzinhas Esse aqui veste uns 52 E esse nós temos uns 54 nessa mesma cor E não podia faltar o pretinho básico, tá? Também o mesmo modelo Que é super bonito, botamos com essa blusa aqui bem classuda Pra aquelas mais clássicas, mais comportadas E fica super elegante Gente, por hoje é só E esse aqui também Ele veste uns 54 Também único Qualquer coisa, entre em contato E não sintam frios É só pegar um casaco bem bacana Sai bem bonitas, porque isso é um investimento E quem acha que é um investimento E quando acham, o effectively A gente não querте